Pois é pessoal, a Argentina está numa situação cada vez mais complicada, está havendo lá uma fuga de reservas, vamos entender o que quer dizer isso. Essa notícia foi sugerida por juros sobre capital próprio, Xandão vai prender o Peter de Sunguinha, Tacho Sujo, Xuxu Xoxu e Adersena. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, a notícia é essa, a Argentina enfrenta fuga de reservas e depósitos bancários, mas o que quer dizer isso na prática? Quer dizer aquele fenômeno que eu falo para vocês, o argentino, a inflação quando ela fica durante muito tempo em qualquer país, a sociedade começa a tomar medidas para se proteger dela, é natural, ninguém vai ficar morrendo para sustentar a moeda falida como o peso argentino. Ficou muito tempo com inflação, com alta de preços lá na Argentina, e pelo visto não vai parar, o que a população está fazendo? O que ela já fez no passado, está comprando o dólar, está usando o dólar ao invés do peso. E isso que eles chamam de fuga de reservas, que é o que? Os argentinos, as pessoas na Argentina vendem, trocam pesos por dólares, por um valor muito maior do que o câmbio que tem lá, o câmbio real lá na Argentina é muito mais baixo do que o câmbio oficial do governo. O câmbio oficial do governo parece que está com 100 pesos, você compra um dólar. Na prática, 200 e brau pesos para comprar um dólar lá, mas o pessoal ainda assim prefere comprar o dólar dessa forma, porque o dólar pelo menos vai continuar com valor, não vai desvalorizar tão rápido quanto o peso argentino. Só que agora você tem um problema. O problema é o que? Justamente o fato de que até o dólar americano está com inflação alta. Em algum momento, o pessoal que está tentando se proteger dessas moedas com o dólar, começa a ter problemas. Por quê? Porque percebe que o dólar também está se desvalorizando. Você começa a ter o mesmo problema do efeito Cantillon. A pessoa que recebe por último aquela moeda, ela começa a ter uma perda real do valor daquilo. Então, ou seja, você precisa de uma moeda que seja algo que tenha valor de fato. E aí existem algumas alternativas. Você pode comprar imóveis. Imóveis tipicamente mantêm o valor. Eu não sou especialista em investimento, mas do que eu sei da minha vida, que eu vejo por aí, é que imóvel, por mais que caia de valor um pouquinho, depois fica estável, não sei o que lá, lateraliza e coisa e tal, mas a tendência está sempre mantendo o valor do imóvel. Raramente o imóvel vai a zero. Mas tem umas pegadinhas. Você corre o risco de comprar um imóvel e amanhã aparecer uma favela do lado do seu imóvel. Enfim, tem uns problemas nisso daí. Agora, outro problema aqui, outra forma, outra alternativa é você ter moedas fortes. É ter o ouro, ter a prata ou o bitcoin. E isso é que eles estão falando com fuga de reservas. O argentino está recusando o peso. No que o peso chega, ele troca o peso por outra coisa. E o que isso ocasiona? Isso ocasiona mais desvalorização do peso. Ou seja, é o que eu falei. Quando você começa a ter inflação por muito tempo, a população perde a confiança na moeda. E aí, meu amigo, já era. Porque cria um efeito exponencial que sempre, toda vez, acaba em uma tragédia completa. Já aconteceu na Argentina mesmo. Corralito, que era o plano Collor deles lá, que travava dinheiro no banco. Tinha um monte de coisa, um monte de planos desses que já aconteceu. E tudo leva a crer que vai ter alguma besteira dessa. Muito em breve, porque as coisas estão saindo de controle lá. Só não saíram totalmente de controle, porque, por incrível que pareça, a pandemia acaba ajudando o governo nesse sentido. Em que sentido? As pessoas tendem a segurar, a poupar dinheiro, a não gastar, a não comprar coisas. E, dessa forma, tendem a não aumentar a inflação, não dar mais gasto para a inflação, não dar mais lenha para o aumento de preços. Agora, esse tipo de coisa, uma hora acaba. A pandemia está acabando lá, como está acabando aqui, como está acabando no mundo todo. O pessoal está doido para botar essa onda de Omicron aí. Estão fazendo um esforço danado. Mas eu não acredito que esse negócio vai pegar, não, tá? Essa coisa está me parecendo muito fraca para pegar como uma onda, assim, realmente com seriedade, né? O fato é que, lá na Argentina, você está tendo esse problema, com o pessoal saindo da pandemia, saindo dos lockdowns, começando a gastar novamente. Você tem o pesadelo da inflação cada vez mais alto. Realmente muito triste essa situação lá da Argentina. Esperem mais merda de lá. Mas olha só, não foi só isso que aconteceu lá na Argentina. Também, quem apareceu por lá foi o Vitalik Boteirinho, o inventor da Ethereum, coisa e tal. Multimilionário, se reuniu com o governo argentino. Aí você fica pensando, né? Pô, ok, Ethereum não é o ideal, mas será que vão fazer algum plano de botar criptomoedas na Argentina? Seria uma coisa ótima, né? Porque aquilo que eu falo, o objetivo da criptomoeda, ou pelo menos da boa criptomoeda, que é o Bitcoin, é justamente você ter uma moeda independente de governo. Uma moeda que o governo não pode imprimir se ele quiser mais. Isso protege o povo. É essa a função do Bitcoin. É esse o valor que o Bitcoin gera na sociedade. É ser uma moeda independente do governo. Seria ótimo se a Argentina adotasse o Bitcoin, ou mesmo o Ethereum, tá? Porque o Ethereum é centralizado, tem um monte de problema ali, mas ainda seria um primeiro passo pra adoção do Bitcoin, né? Aí, você vê, e lembra, teve uma vez que o Alberto Fernandes falou, não, que acha que é interessante o criptomoeda. Aí eu falei, e na época é isso? Ele falou isso porque ele não entendeu nada do que é criptomoeda. Ele não tá entendendo. E você vê o que o pessoal falou, né? Eles falaram sobre Buenos Aires se tornar uma capital cripto, coisa e tal. Mas, no final das contas, o que o ministro da Economia Argentino, lá, o Guzman, perguntou pro Vitalik é como usar a inteligência artificial pra acabar com o fluxo de saída de dinheiro. Como usar isso aqui, o fluxo de capitales. Como usar a inteligência artificial pra reduzir a invasão, a invasão fiscal e o fluxo de capitais. Ou seja, ele quer usar a inteligência artificial pra evitar que as pessoas comprem dólar, comprem Bitcoin, olha só a mente estatista do cara, meu amigo. Você é a pessoa errada, você é o vilão dessa história. A culpa da inflação é sua. É você que tá sacaneando o povo argentino. A criptomoeda serve exatamente ao contrário para o cidadão conseguir fazer isso sem vocês ficarem sabendo. Boa sorte, eu fico até feliz com isso, sabe? Porque eu vejo o quão atrasado estão esses funcionários públicos, essa cambada de governo aí, que não entende, nem sabe do que tá falando. E com isso, cara, é melhor pra gente. Tomara que continuem sem saber mesmo. Fazendo leis igual a lei aqui do Bitcoin, aqui do Brasil. Uma bosta de lei sem nenhum sentido. É isso mesmo. Melhor assim. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.